Convistar é lei, perseverei, eu sempre confiei, até a pede passou Sou gabião de fogo, filho do pai de santo, eu vesto o manto pra cobiça não pegar É andar no jogo, todo ouro é pouco, segredo é sufoco pra te decifrar Não ia falar nada rapaziada, eu vou deixar com vocês rapaziada Ae, to ligado, presente e vários manos, a gente sabe a expectativa que sempre tem aqui no fim de ano Só que o ano que vem, eu já vejo que é uma proposta Os cara falar que você tá em 2020 e olhando assim não vai ser uma bosta Puxa do grito do Big Mike com ideia eu não falto? O foda é que sua dupla foi quem gritou mais alto Ae, não dá, você sabe que rima o cutting não plagia? Então vou deixar agora os dois disputando ideologia É batalha de rima nunca muda, essas coisas eu não tenho o que fazer Afinal das contas a gente vai atacar e o cutting vai fazer um favor de não responder Manda um clichê achando que é grito, truta, falta vergonha na sua cara Fala qual é a parada e eu pensei que foi na batalha de Deus que acabou essas decoradas Acho que não, pois, hoje o clima tá propenso Cê falou de grito, não achei bonito, calei a boca do grito com o ouvido do silêncio Como que é que eu vou te falar? Com panxia eu vou desfaquear Sabe, mano, não trapo na fax Você é o vasque, queria eu basquear Falando de homem, comeu outro homem, olha que cinismo Ô Diana, você não lutava contra o machismo? Não pode ter tempo Qual que é a fita aqui, avante, vou fazer um vídeo A verdade sobre MC Cante Sem papo de Diana, minha rima é bacana Você sabe, sua ideia é burra Sem papo de Diana, corte de Ana na bata, ela é só sua surra Ô, presta atenção, você tá ligado, mano, que cê não anima? Qual batalha de trio? Aquela que meu teu foi campeão e você perdeu a linha porque te faltava rima? E faltava rima ou faltava isso aí, pato? Sua melhor punchline foi falar o quê? 777 punchline no seu cu Você não tem conteúdo e fala o quê? 777, 700, 100 mil vezes você usando essas rimas de internet Tá tudo bem, pô E na sua rima aqui eu não vi fundamento Falo de Diana, aqui não vai dar treta Já que foi na moita que cê escondeu seu talento Sabe, eu não vim pra rima aqui Mas sabia que eu não vim pra brincar Isso daqui é batalha de sangue, eu vim da Bahia Então com certeza, mano, é pra ver os crônios trincar Pou, 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 pou Vamos lá, vamos lá O nome é de rima Barulho pra cima de Big Mike e Basque Cut Black 1 a 0, Cut Black terminou o começo Vamos dar um espacinho aqui, tá muito apertado, ajuda nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bᵉᵗ nent Bᵗ oyn 삶 Kita com nós Vem, 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 vem Uh, 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 oh, uau, uh, uh Black vai rimando, já tá relaxando, niga eu te mato nesse plano Porque eu sei que no primeiro round é que contra a gente você até falou de ano Calma que isso eu não tô odiando, se isso é rima que eu não é cabresto Você falou de ano, mas você não ganha batalha, só se for de ano e ano, seu título é bissexto Cala a boca mano que eu te mato e acenda uns dois Tá ligado que seu freestyle agora aqui no opõe-se Meu trio foi campeão, enquanto os terceiros cê foi Eu acho que o trio não foi campeão, eu tava vendo só o 90 e mais dois Só que você nunca tava Eu vou fazendo o freestyle e você sabe que minha mente nunca tava Você reclamou da minha rima e se eu percebi, agora meu verso incendeia Só que MC que defende o Rafa Moreira merece pagar outro microfone pra aldeia Pera aí, vamos explicar essa fita aqui, tá muito mal falada, na moral Pelo amor de Deus, alguém explica pra esses MC que eu não sou Rafa Moreira, eu sou o Big Mark A treta aconteceu uma semana, ainda tem uns desgraçado que ainda quer surfar no hype Que porra que é essa mano, cê não quer, cê vê eu seguir o Lil Pump Pois é, enquanto cê segue ele eu recebi e cê manda ela onde estou do São Donald Trump Uma semana após ele quer surfar no hype, tudo bem Pena que o cara que você defende faz isso também Pela que agora você nunca rima irmão, então com certeza sua rima é uma piada Cê falou que dá dois, então aqui é o seguinte, cê dá dois, você dá vinte, rima que você deu nada Decorada, vai tomando com meu parça, cê não manda nada Cê é uma piada, de mau gosto perante os camarada Ainda quer falar que essa porra é improvisada É, demorou, o Rafa Moreira até xingou Mandou contratar um artista boy, não é que o artista boy aqui chegou Pode pá, sabe que eu faço frio, chega você e ele que eu mato os dois aqui Morô, sabe bem meu humano como faz? Sempre só gasta Desse jeito, mano, que rimando você nunca vai ter o respeito Até porque você não rima nada, tudo que cê faz no fim das contas é encaixar ponte de efeito Sabe por que você é contraditório, seja tomando Brahma ou seja tomando Skol? Aqui ele fala mal do Rafa Moreira, mas foi bonitinho na batalha de trio falar bro faz sol Eita danada Quem vai ser agora? Um de cara, um de cara Beleza, obrigado velho Vamo lá, quem começa? Pique bike versus cutting Bagulho vai ficar doido, mano Joga a mão pro outro que quer ver a discord aqui, mano Que os caras vai ficar fumo Chega com dois, família Yeah Go Dummy Kyle Oh! 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 Uh! vam Ae, cê pode cê-la É, pode pa, pode pa, pode pa Mata ele Ae, vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim Mata ele, bigão! Tem rap no lado B, tem rap no lado A Vai matar ou vai morrer? Tem rap no lado A, tem rap no lado B Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Sobe treta, eu to por fora Sei que dessas fitas aqui eu vim lhe ta por mim Eu não sei se você quer comentar de treta E que aquelas pessoas te lembrem assim Mano aprende eu sou o que eu sou Não é um artista que me define Mas sabe o que eu acho engraçado? Vocês apagam a pau pro cara que faz isso Só porque ele se descarada o crime Só que você defendeu o Rafa Se isso é fato É igual quem defende Talaria que diz que não cometeu o ato Ó, você tá ligado Que você tá por hype e por like Você defendeu o mano na batalha de trio Agora você tá se escondendo no mic? Tudo bem Eu posso até me contrariar, bro Eu posso ter defendido no momento Mas me falar um cara que nunca errou Até porque se eu me lembro, mano Uma coisa que eu vou te dizer Você que faz diz de um milhão Quem tem histórico de treta nessa porra Não sou eu, é você Até porque rima no papo é reto Sabe por que eu respondo? Porque ataca SP e geral fica quieto, moro? A diferença, meu mano, é não tô de viagem Os caras do outro estado Ataca SP e pra responder só eu tenho coragem Na letra, mano Admiro você porque realmente você tem talento Na caneta Mas não é comentário de fora Que vai fazer você rimar um tanto É igual futebol quando alguém dá cornetada Sabe como nós responde? Mandando bem em campo Pode pás, meu mano, não quer treta Só que o meu campo é o rap Por isso que eu jogo bem com a minha caneta, moro? Você tá ligado, mano? Essa que é a parada Sabe por que eu resolvo na letra? Porque eu não sou o Guinho pra vir aqui te dar porrada Pra me dar porrada? Rapaziada, espera o corpo É Guinho, é Rafa Moreira Quando você vai parar na batalha é de citar outros É ele? Dá uma olhada, meu mano Sabe por que você não tem vergonha na cara? Você não defende SP porra nenhuma O máximo que você faz é cumprir a treta de outro cara Ué? Não era você que tava me elogiando? Aí, Big Mike, eu acho que você tá fanguando Tá falando do meu som Só que sua rima é van Porque sempre que eu lanço meu som Você é o primeiro a compartilhar no Instagram Barulho pra batalha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pra se manter Big Mike Cante Big Mike Cante 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 E Black Por da cima Fácil Palmas aí pro Big Mike E pro Basque Representando demais Bá Cante 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 Cante